Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver a câmera aberta. Vamos abrir as câmeras, meninas. Ana Maria. Quem está aqui? É aqui que está aqui. Paty. Se vocês não... Deixa eu mandar uma mensagem aqui no chat, que talvez elas não estejam ouvindo. Você quer começar, Ana Maria, já que você está com a câmera ligada? Alô, Dantas. Quem quer começar? A Aline vai fazer umas perguntinhas? A Aline vai ficar aqui com a gente? Lua, eu estou te mandando uma mensagem aqui no WhatsApp. Dá uma olhadinha, por favor. Não, entendi, mas é para... Isso aqui é para outra coisa, né? Então, gente, deixa eu falar com vocês aqui. Cadê? 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 É... Então, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá? É, aí liguei o áudio. Estou perdida nesse zoom. Então, tá bom, gente. Deixa eu só cumprimentar vocês aqui, dar as boas-vindas para quem entrou aqui no Zoom. Quero agradecer por vocês que se disponibilizaram, entrar aqui para ter esse bate-papo, bem rápido, bem breve. Dar as boas-vindas aí para todos vocês. Vou pedir para vocês se ajeitarem. Eu acho que elas estão com a câmera fechada, Lua. Não vão dar o depoimento, né? Ah, não. A Eline abriu. Então, tá bom. Os que já estão aqui. E a gente vai abrir a turma 4 agora e por essa semana. A gente vai ter um evento do Ano da Vida Nova. Vai ser incrível. E a gente está coletando os depoimentos novos, né? As pessoas que ainda não mandaram, a gente tem uma lá na página da comunidade, também no meu canal do YouTube. A gente tem bastante depoimentos, mas a gente gostaria de que as pessoas que ainda não deram que pudessem estar participando nesse sentido, tá bom? Então, quero acolher vocês das boas-vindas. Eu vou deixar a Lua conduzir as perguntas com vocês, tá bom? Então, eu vou ficar no... Como é que fala? Eu vou agora pegar a estrada, então eu vou ficar no modo... Como é que fala? Quando você tira o som e a câmera, não sei. Vou ficar ouvindo, né? Enquanto estiver pegando na estrada o sinal, né? E depois eu assisto tudo, né? Para ver as partes que eu perdi na estrada, né? Mas acho que tomara que dê para eu ver tudo. Para eu ouvir tudo e ver tudo, né? Então, eu vou pedir a Lua para conduzir com vocês, porque eu vou ter agora que ir para lá, para a Itálvia, né? Porque tem muito tempo que eu não vejo meu pai, meu pai está naquele jeito que vocês sabem. Ele agora deu uma pioradinha, porque ele está muito tonto. Mas está tudo bem, assim, com ele, né? Só que a gente tem que ir lá dar uma atenção hoje para ele. Não estava muito aqui nos meus planos, mas a gente vai ter que ir lá para poder dar uma olhada de perto, né? Assim, mais de perto. Porque eu fiquei fora de casa esses dias, todos, só monitorando de longe, né? Agora eu vou dar uma olhada para ver como ele está, assim, de perto, né? E daí eu vou estar aqui ouvindo tudo, tá, gente? E as horas que eu saí aqui é porque o sinal caiu, mas tem um trecho, né? Está um bom trecho que pega na internet, um bom trecho também que não pega. Então, eu vou fazer o possível para estar ouvindo tudo, mas de qualquer maneira depois eu vou estar ouvindo completo. Aí eu vou deixar a Lua conduzir as perguntas, né? E vocês podem ser, assim, bem breves, porque a gente vai ter que... O depoimento tem que ser no máximo de um minuto e meio, né? Então, tem que ser, assim, bem objetivo. As perguntinhas a Lua vai fazer para vocês, né? Então, é isso, tá? Bom dia para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui, pela terem se prontificado. Vamos ver aí quem vai ter coragem de falar, né? E é isso, gente. Um beijo. Eu vou continuar daqui ouvindo vocês. Vou colocar meu fone agora e agora eu vou só ouvir. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Bom dia, meninas. Quem quer começar? Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá, Eline. Fala para... Olhando, assim, para a câmera, o seu nome, a sua idade, o que você faz, só para ficar registrado. Eu? Isso. Você tem certeza que quer começar comigo? Sim, vamos lá. Meu nome é Eline, eu moro em São Paulo, e eu trabalho como operadora de máquina. Estou. E, Eline, como é que era a sua vida antes da comunidade? Quando eu entrei na comunidade, apesar de eu já ter passado por outros, pelas lives, pelo seminário, aprendi bastante coisa, mas quando eu entrei na comunidade, eu estava um pouco triste, né? Com algumas situações que estavam acontecendo na minha vida, e eu não estava tendo a coragem de seguir em frente. E quando eu tive a oportunidade de entrar na comunidade, as coisas começaram a ter mais clareza. Que massa. E como está a sua vida agora, depois da comunidade? Como é que você se sente hoje? Hoje, eu me sinto mais segura. Tendo mais clareza daquilo que eu quero. Aprendi muito, colocando o bem-estar na minha vida, que era uma coisa que eu fazia, mas eu não tinha muita essa clareza de fazer, né? Hoje, eu já consigo fazer isso. É claro que a gente não pode fazer hoje e esquecer. Não, é uma coisa que a gente tem que aplicar na nossa vida todos os dias. Então, a partir da comunidade, tudo mudou na minha vida, tudo, né? O meu relacionamento... Elin, você ficou muda. Você pode ativar o seu microfone, pode a gente ler? Está me ouvindo? Sim, sim. Pode repetir, por favor? Você estava falando do seu relacionamento. É, a partir do momento que eu entrei para a comunidade, comecei a colocar em prática todos os ensinamentos, né? Em cada encontro que a gente teve. As coisas melhoraram na minha vida, né? Eu fui tendo mais coragem, mais clareza no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. E tudo foi melhorando, né? Na minha saúde, que eu estava com bastante problemas de saúde, né? Onde eu não estava vendo mais uma luz no fim do túnel. Hoje eu não estou vendo só a luz, eu estou vendo o clarão mesmo na minha vida, né? Eu sei que as dificuldades vão aparecer, mas agora, com esse aprendizagem, a gente consegue ver de outra forma. Que tudo nessa vida tem jeito, né? Então, hoje, eu me sinto melhor. De todas as formas, para mim, eu me sinto melhor. Que incrível. E você indicaria a comunidade para alguém? Com certeza, eu indicaria, eu indico, né? Porque, assim, é uma coisa que eu tenho percebido, depois que eu entrei para a comunidade, a dificuldade que as mulheres têm, né? As mulheres têm muito essa dificuldade de se relacionar, né? Tanto no trabalho como na sua casa. Então, a gente vê as famílias sendo destruídas, né? E a gente precisa disso. E poucas pessoas nos mostram o caminho da verdade. E a comunidade, ela ensina isso para a gente, né? Mudar o nosso modo de ser. Eu acho que a gente aprende a ser mais humano, ter mais amor ao próximo, amor a si mesmo, né? Então, tudo só vem para contribuir para o bem da nossa vida. Quando a gente entra na comunidade, sem falar as pessoas que estão ali na comunidade. Ali a gente caminha de mão dada uma com a outra, né? Sempre que a gente vê uma com uma dificuldade, a gente está ali para estar ajudando uma outra. Então, na minha vida, é só gratidão à comunidade. Ah, que linda. Fico feliz. Muito obrigada, Thailinho. Só para a gente não se prolongar muito, mas muito obrigada. O que é ser a próxima? Beijo. Vamos, Ana Maria? Eu vou. Bom dia, Ana Maria. Eu tenho 25 anos, moro... Você repete, por gentileza, que deu uma travadinha. Seu nome, a sua idade, o que você faz? Meu nome é Ana Maria, tenho 25 anos, moro em Aracazes, Felipe, e sou técnica em redes e computadoras. Bom, antes da comunidade, como eu já falei muitas vezes, eu era uma pessoa indecisa, e ainda mais ainda estou melhorando nisso, mas já me ajudou muito a comunidade com os cor de fé, e estou ouvindo e tudo mais. E, assim, também tinha muitas questões que antes eu não entendi o porquê, sentimentos que eu fui descobrindo ao passar do tempo com o aprendizado da comunidade, e isso foi me ajudando muito, e fui cada vez mais aprendendo. E também, cada vez, da primeira parte que eu participei, eu não conseguia acompanhar tudo, mas quando chegou a segunda turma, eu reacompanhei de novo, e foi aí que aprendi mais ainda, e fui entendendo muito mais coisas. e, assim, agora eu, com o tanto aprendizado que eu aprendi através da comunidade, eu já consigo, como eu falei, entender, entender mais. E, assim, tem situações que, como a Eline falou, deixaria, me deixaria triste, ou, ou, esse tipo, ter sentimentos que, quando a gente aprende com a Eline, é muito, como é que eu posso dizer, sentimentos que vão surgindo e que vão nos deixando mal e tudo mais. e, com os pôs de pés, o vinho, com a orientação da Eline, isso foi melhorando muito, e hoje, quando a gente entra nessas situações, eu já consigo lidar melhor com elas. Maravilha, hein, Ana? Fico feliz por você. Tem dicaria para alguém, a comunidade? Com certeza. Então tá, então tá, brigadão, tá, Eline? Sem nada. Vamos lá, Lu? Lu, tá aí? Vamos, Angela. Oi, Angela, bom dia. Não estou te ouvindo, bom dia. Que estranho esse áudio aqui, parece que você está ligado. Pode ser o fone que não pega. Tenta desconectar o fone para ver se sai seu áudio. Vindo? Ah, agora sim, agora estou te ouvindo. Ah, então eu vou sem o fone. Oi, Angela, bom dia. Conta para a gente, fala seu nome, a idade, o que você faz. Bom dia, meu nome é Angela, eu tenho 33 anos, sou formada em zootequimia, recentemente terminei doutorado também em zootequimia, e é basicamente isso, né? Aí, quando eu entrei na comunidade, eu sempre comentei lá com alguns colegas, principalmente com a Selminha, que é uma amiga mais próxima, que é formada em zootequimia também, que eu tinha muita dificuldade em tomar decisões. Era insegura. Então, assim, por mais que às vezes a gente ache que o título é importante e é decisivo, não é. Você precisa passar a segurança, você precisa ter confiança naquilo que você quer realmente para você. Então, não adianta você ter um título de doutorado e não ter confiança na sua profissão, na confiança em si mesmo. E a comunidade, ela veio para me dar essa segurança. Hoje, eu tenho mais facilidade em tomar decisões, embora eu ainda não conquistei tudo o que eu quero, o que eu almejo e alcançar, mas, como a Aline explica, né? Tudo é um plantio. Então, eu sei que eu estou nesse plantio. Eu ainda não colhi o que eu quero, mas eu estou nessa caminhada tranquila. Hoje, eu consigo viver nesse bem-estar. Hoje, eu não estou tão preocupada, tão ansiosa com o que vai vir, com o que vai acontecer. Eu estou tranquila, porque eu sei que eu estou plantando e que a colheta virá. Porque quem planta, confiando em Deus, a colheta vem, como a Aline sempre passa, né? Essa segurança para a gente. E, assim, o estudo bíblico e toda essa comunidade tem me trazido essa segurança. Então, para mim, foi muito decisivo essa clareza, essa confiança em Deus, né? Que Deus pode tudo. É claro que, como ela sempre explica lá desde as primeiras aulas, né? As três dimensões. Eu acho isso fantástico. Então, você tem que estar seguro no seu corpo físico, né? Fazer a sua atividade. Mas é importante você estar bem, a mente e a fé. Eu tinha a fé, mas a minha mente não andava preparada. Então, hoje, eu consigo já estar mais no bem-estar, mais segura de mim, do que aquilo que eu quero. E, embora que a gente tenha certas coisas que não nos agradam, e, às vezes, você fica, assim, chateado, mas isso já não prejudica tanto o meu ser interior. Porque eu sei do meu valor e eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Que lindo! E tudo isso aconteceu lá dentro da comunidade. Todo esse seu processo para mudar essa mentalidade foi depois da comunidade. E isso, porque, assim, como eu estava comentando com você, a gente tem fé, né? Mas, às vezes, a fé parece que fica só na teoria. Na prática, é difícil a gente colocar em ação. E é um processo. Então, eu sei que eu estou nesse processo, mas eu já vejo a evolução. Então, hoje, eu estou confiante. Eu confio mais na providência de Deus. Eu confio mais nos sonhos que Deus tem para mim. Então, eu estou mais tranquila em relação a isso. E agradeço a comunidade. Ah, que incrível! E você indicaria para alguém? Com certeza! Já indiquei e indico, com certeza! Obrigada, Ângela! Por nada! Lu? Está aí a Lu? A Lu saiu... Quer falar alguma coisa? A Lu se saiu... Quer falar alguma coisa, Nini? É, eu acho que deve ter caído... Vou esperar um pouquinho para ver se ela volta. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Ah, eu gostaria de falar, sim, Nini. Na primeira turma, eu não conseguia entrar, né? Porque eu achava que eu estava bem, né? Tinha passado por vários processos, então eu estava bem. Mas, no decorrer dos depoimentos que eu ouvia das meninas, isso foi me incomodando muito. E eu queria estar ali, né? Eu queria estar junto com as meninas nessa caminhada, porque a gente já vem de uma caminhada aí, desde o começo da pandemia, a gente já vem nessa caminhada. E a pessoa, quando ela participa de alguma coisa assim com a linha, é muito difícil você largar ela, porque ela é sensacional, sabe? Ela fala a nossa língua. Ela nos ajuda de uma forma aonde ela está segurando a nossa mão, né? Ela não fala as coisas por falar. Ela tem certeza daquilo que fala, né? E eu queria muito entrar na turma 2. E eu pedia muito isso, né? Eu falei, olha, Senhor, se for da Tua vontade, me ajuda. E de manhã cedo, quando eu vou trabalhar, eu acordo um pouco mais cedo para dar tempo, né? Eu me rezar no meu terço. E conversando com Deus, né? O meu momento entre eu e Deus. E eu conversava com Deus e eu falava isso para Ele, né? Que era uma coisa que eu queria muito. Mas naquele momento, eu não estava podendo, porque eu estava passando por um momento difícil, né? E depois eu recebi a notícia, né? Que eu ia conseguir entrar. E eu acho que eu já fui das últimas pessoas que entrei. Alguns de vocês, do suporte, né? Falaram comigo. E eu falei que não, que naquele momento não. E aí, depois, a Selminha veio conversar comigo e eu falei, Selminha, eu quero muito. E a Selminha falou assim, o primeiro passo é você querer. Aí eu disse assim, pois eu quero. E aí, quando deu no final da noite, assim, quando eu recebi a notícia, né? Que eu ia conseguir, eu fiquei muito emocionada. Eu chorei muito, assim, agradecimento a Deus por estar recebendo aquela graça. E eu estava passando por um momento e eu tinha recebido uma notícia não muito boa do meu médico, né? Que eu tinha feito um exame de mama e tinha dado uma alteração. E naquele momento, para mim, assim, meu mundo tinha acabado. E eu conversando com a Selminha e a Selminha foi me ajudando, né? E eu lembro que no primeiro dia, no primeiro encontro das boas-vindas da Aline, nesse dia, eu tinha uma consulta médica. E naquele dia, tudo que eu ouvi, assim, do médico, ele tinha acabado, assim, comigo. E à noite, quando eu participei, eu falei, nossa, é a providência de Deus mesmo na nossa vida. E é o meu momento. E eu fui fazendo tudo, assim, que a Aline foi ensinando. Poucas vezes eu dei testemunho, né? Mas eu conversava no particular, assim, com a Selminha. E quando eu fui fazer o outro exame, deu totalmente diferente daquilo que tinha dado nos primeiros, né? E aí eu vi que muitas coisas podiam mudar, né? E por que não passar isso para outras pessoas, né? Então, eu sempre estou falando para outras pessoas, né? Que é bom estar aqui. Que pena que tem pessoas que entram, mas não dão continuidade. elas ficam pelo meio do caminho. Mas, infelizmente, isso pode acontecer, né? Tudo na nossa vida. Às vezes, as pessoas não não seguem, né? A mesma pegada. Mas, eu indico a comunidade e estou muito feliz por essa nova turma que vai entrar. E assim como a Ana Maria falou, né? Que da primeira vez, algumas coisas ela não conseguiu entender. A mesma coisa foi comigo na terceira turma, coisas que eu não entendi no segundo, no terceiro eu já estava entendendo melhor. E eu tenho certeza absoluta que quando chegar no quarto, a gente ainda vai estar entendendo melhor ainda que colocando mais coisas em prática, né? Então, eu só tenho o que é agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Lene, porque ela é um anjo na nossa vida, né? De todos nós. E agradecer mesmo, então, o que eu puder fazer para ajudar, quando eu digo assim, Aline, conte comigo, quando eu falo para as meninas, conte comigo. Eu estou querendo dizer, conte mesmo o que eu puder ajudar. Eu vou estar não na frente nem atrás, mas caminhando lado a lado, assim como a Aline nos ensinou no seminário. E na nossa vida é uma subida de escada. E a gente está subindo rumo ao céu. e nós não estamos sozinhas. A gente tem o Jesus e tem Nossa Senhora que está conduzindo nessa escada da vida. E nós precisamos manter nosso olhar fixo em Jesus Cristo, porque é de lá que nós vamos tirar a nossa força, a nossa alegria, a nossa energia. E ter como exemplo também uma águia, né? De quando ela passa por todo o processo, né? E ela acaba ressurgindo, como uma fênix, ressurgindo da cinza. assim somos nós. Momentos difíceis vão acontecer, né? Não é porque nós estamos na comunidade que tudo vai ser mil maravilhas, não. Muitas dificuldades vão aparecer, mas nós vamos ter essa coragem, né? Nós vamos ter esse dessanimento para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Vamos ter outra visão. E é isso, Lu. Ah, Aline, muito bom, muito bom a sua fala. E você me despertou uma curiosidade, assim, que acho que isso é legal, as outras pessoas ouvirem a sua opinião. Você acha que esse processo de estar um ano de repetição na comunidade é importante? Sim, com certeza. Com certeza, porque a Aline fala assim para a gente, quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai gravar. E é verdade, porque hoje, se a gente está conversando, muitas pessoas, assim, têm uns assuntos que não cabem mais para a gente, né? e a gente vai saber dizer alguma coisa para aquela pessoa. E aí você lembra de alguma live, de alguma coisa que a Aline falou que foi repetitiva, isso serve para a gente aplicar no nosso dia a dia. E também, quando eu entrei na comunidade, eu passava por um momento difícil no meu trabalho, muito difícil mesmo. E depois que eu entrei na comunidade, sabe, eu subi lidar com tudo aquilo, porque não é fácil a gente trabalhar lidar com pessoas que são arrogantes, todo mundo aqui trabalha, todo mundo sabe como que é, sempre tem alguém numa pedra no seu caminho, mas até isso, hoje, eu já sei lidar com aquela pessoa, responder aquela pessoa sem me alterar, eu já sei conversar com aquela pessoa, e quando vem aquilo ali na minha cabeça, assim, que às vezes eu sou muito estourada, aí eu lembro das palavras da Aline, aí eu falo, peraí, não é assim, aí eu respiro fundo, eu costumo dizer que eu rezo uma ave maria, enquanto eu vou rezando, eu vou me acalmando, e eu já posso dar aquela resposta que não vou machucar ninguém, mas vou dar a resposta certa, né? E a gente também saber o momento de falar e o momento de se calar, então isso nos ajuda, me ajudou muito, então, eu amei ter entrado na comunidade, amo fazer parte, né? Como eu já falei para você, sou apaixonada, então, eu sou uma pessoa, assim, que falo com muito amor, com muito carinho, né? E reservei esse momento para estar aqui com você, eu tinha missa agora de manhã, mas eu deixei para tarde, né? Pedir para alguém me substituir lá, porque o pessoal da minha igreja, a maioria está de férias, mas eu precisava estar aqui com vocês nesse momento, né? Para mim, era importante estar aqui com vocês. Muito obrigada, menina. Então, é isso, meninos, a aula não voltou, não vou me estender mais para vocês, todo mundo deve ter seus compromissos no domingo, né? A gente também está aí já viajando para visitar o pai, e aí os equipamentos de vocês vão passar nas lives, tá bem? Agora desse novo evento e daqui a pouco vocês vão se ver lá na telinha do evento da Aline. Então, é isso, meninas, muito obrigada, tá bom? Ótimo final de semana para vocês, fiquem com Deus, grande beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo, Aline, beijo, meninas, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês.